Fala galera, beleza? Aqui é o Wallace Rodrigues, trazendo a conclusão dessas etapas que a gente teve ao longo dessa semana. Se você não viu, se você não acompanhou, tinha um amassado nessa porta, um amassado muito complexo. Dá uma olhada como o amassado estava. Dá uma olhada como o amassado. E esse é o resultado. Foram precisos sete etapas, essa é a última, onde o meu irmão vai montar a porta. Eu vou dar um simples polimento aqui, uma massinha para remover essas marquinhas. Mas todas essas etapas, como eu disse, nos trouxeram a esse resultado. Eu sempre mostro os resultados dos trabalhos que eu executo, tanto na lâmpada, depois que eu termino, no final de cada etapa você pode acompanhar um pouco do resultado. E também mostro usando essa claridade, que na minha opinião, revela muito mais a granulação, se tivesse ficado alguma coisa, do que até a lâmpada mesmo. Você consegue ver? Olha a granulação desse ponto onde a gente não mexeu. E aqui é a granulação, onde estava o amassado. Essa travessa acabou resistindo e marcou bem a lata. Estava bem ondulado, quando eu me abaixo. Você vê que não existe ondulações. Essa foi a parte 2. A gente dividiu esse trabalho em duas partes. E a parte mais amassada era essa daqui. Olha o nível de granulação que a gente consegue chegar, respeitando todas essas etapas. Esse é o nível da granulação. Como eu disse, ainda vou fazer um polimentinho, para que sejam removidas essas pequenas marquinhas, para que elas sejam suavizadas, e amenizar esses riscos do impacto da batida mesmo. Aqui tem um. Aquele último amassado estava nessa região. Está um pouco escuro, mas você consegue acompanhar, pegando bem a granulação. É como eu disse, se você não acompanhou essa série de sacadas, essa série de dicas, na minha opinião, extremamente importantes, se você quer se tornar um profissional diferenciado, se você quer entrar em amassados desse nível, como eu disse lá no início, como eu disse no primeiro vídeo, no início, quando a gente começou a colocar a mão na massa, não é todo profissional que faz esse tipo de amassada, e chega nessa qualidade. Olha a granulação. Você precisa respeitar um pouco desses procedimentos. Tentei dividir ao longo dessas seis aulas anteriores, um pouco do que você precisa, um pouco das técnicas que você precisa, para chegar nesse nível, para alcançar esse nível. Então é isso. Meu irmão vai começar aqui a montagem. A gente ainda vai montar o carro. Eu sempre trago o processo de finalização. Eu costumo chamar que é a visão que o cliente vai ter quando chegar aqui. Então vou esperar ele montar a porta. Vou fazer um leve polimentinho nessa região. Então continue acompanhando o vídeo, para que você possa ver a conclusão desse trabalho. E o trabalho foi totalmente finalizado. Tanto a parte da remoção do amassado, dos amassados, a gente, em alguma das sacadas, se você acompanhou todas as seis anteriores, você viu que a gente divide ali o amassado em partes. Isso facilita um pouco o processo mental, facilita o controle da ansiedade. Eu não tenho dúvida que o martelinho de ouro é um processo 50% físico, de mão na massa mesmo, de colocar a ferramenta, de se utilizar a técnica. E os outros 50% desse processo, ele é mental, né? Se você acompanhou todos esses vídeos, você que não acompanhou e está vendo só esse, você tem a possibilidade de acompanhar os seis. Esse é o último, a sétima parte dessa sequência. Você vai ver que nas duas primeiras ali foram quase controle mental, se não todo um controle mental, analisando, entendendo como trabalhar. Na segunda parte, a gente coloca a porta na bancada, faz a soltura das calafetações, para dali em diante começar a aplicar as técnicas. Eu não tenho dúvida que as técnicas divididas nessa sequência podem agregar muito no seu dia a dia, podem trazer conhecimento e resultado para os seus trabalhos. Então, antes de mostrar aqui o resultado, é importante que você compreenda isso, é importante que você entenda isso. Eu sempre procuro mostrar os resultados dos meus trabalhos, não só dessa sequência, dessa série de sacadas, dessa série de técnicas. Ali, utilizando a lâmpada, mas também utilizando a visão que o cliente vai ter. No primeiro vídeo dessa série, eu mostrei como o amassado estava, um amassado bem tensionado, complexo de se fazer, exige muito do profissional, exige simples técnicas, não é fácil. Eu sempre costumo dizer que fazer martelinho de ouro não é nada fácil, mas também é simples. Ao mesmo tempo que não é fácil, é simples. Com poucas ferramentas, com entendimento dos movimentos, é possível se chegar nesse resultado que você vai ver. E é dessa maneira que eu mostro, e é dessa maneira que eu finalizo esse vídeo. Mostrando bem lentamente, pegando toda a granulação, mostrando os níveis de ondulação. Quando a gente se posiciona longe do carro, e mais próximo, como você vai perceber, você vê as ondulações, da mesma maneira que eu fiz lá no início para mostrar o trabalho, eu vou fazer agora no final. Porque eu acredito que você possa enganar todo mundo, você possa manipular os resultados quando você vai divulgar um trabalho, mostrar para o seu cliente, mostrar até mesmo na internet. Mas você nunca, nem pode, você nunca vai conseguir se enganar. Se você não mostra os resultados do seu trabalho, você está passando você mesmo para trás. E esse é o pior erro que você pode cometer na sua vida. Então dedique-se, encontre um caminho. É preciso saber o caminho, saber a direção. Eu já disse isso em várias técnicas. É preciso ter humildade para saber que a gente não sabe tudo, que a gente é limitado. E aí sim correr atrás de conhecimento, correr atrás de caminhos. Porque se você não tem um caminho certo, se você não tem uma direção por onde seguir, se você não tem um ensino, igual eu divido com meus alunos no Martelando Resultados, você vai ficar caminhando, 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 caminhando. E provavelmente fique manipulando, se enganando. Enganando aí a única pessoa que você não pode enganar nessa vida, que é você mesmo. Você vai ficar se enganando por um bom tempo e alguns vão ficar se enganando pelo resto da vida. Então vamos lá ver o resultado de todas essas sequências. Vamos lá ver o resultado de todas essas técnicas. e de todo esse trabalho. O carro está posicionado. Aqui eu tenho bastante claridade para poder mostrar. Vou começar mostrando ele nessa posição. que você consegue acompanhar todo o desenho que foi respeitado. Não chegou a pegar nesse vínculo de cima, superior. O Massada ele pegou mais na área do meio aqui, debaixo do friso, nessa parte de baixo, e nessa daqui, onde estava bem tensionado. Me posicionando aqui, você consegue ter uma perspectiva de todo o desenho, como ele foi respeitado de todo o design da porta. E aqui a gente tinha um amassado também nessa região, que estava bastante tensionado. Ele pegou naquele vinco ali, e desfez o vinco. A gente fez ele na sexta parte, na penúltima parte. E aqui a gente acompanha a granulação. Eu consigo pegar toda essa granulação. O que eu fiz foi fazer um leve polimento. para poder remover todos aqueles riscos. Para tirar os riscos, a marca da batida. Só tentar. Agora sim. Você consegue acompanhar todo o granulado. A trinquinha que a batida deixou. E esse é o resultado. Toda a parte. Toda a parte de baixo. Todo o granulado da parte de baixo. Nesse ponto, a gente também deu uma leve pinceladinha. Acho que dá para visualizar. A ondulação, como ela foi totalmente respeitada. O desenho da porta ali, a marquinha da pinceladinha. mantendo toda a originalidade da peça. Aqui em cima, a gente tinha aquelas ondulações. Foi a parte que o amassado pegou no reforço. Vamos focalizar bem aqui também. Você consegue acompanhar toda a granulação. Aqui nessa marquinha, a gente também deu uma pinceladinha. A batida chegou a marcar ali. Eu preciso dar essa leve pinceladinha. Quando eu me posiciono aqui, na lateral, é onde eu pego a ondulação. Onde eu consigo finalizar todas as ondulações. E mostrar um pouco também da granulação da lata. Então, esse é o resultado do trabalho. Esse é o resultado dessa sequência de trabalhos. se você não acompanhou, é só voltar lá na nossa playlist e acompanhar. Você ainda tem a oportunidade de ver, como eu disse, algumas técnicas que possam que podem te auxiliar na remoção de um amassado desse nível. Que pode fazer com que você saia da sua zona de conforto e enfrente amassados como esse daqui. aquele amassado da essa parte. Aqui a gente consegue pegar o vinco ali, ele vem desenhando, feito todo o refeito. Então, essa é a sacada de hoje. Você viu como eu procuro mostrar os resultados. Afinal, a gente tem um trabalho danado para se chegar nessa etapa. Gastamos aqui seis horas de trabalho, foram seis horas de dedicação. e o resultado é esse que você acompanhou. Então, essa é a sacada de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!